Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de seis anos. Isso mesmo, acima de seis anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Vambora, já podemos conversar sobre reforços ou está cedo? Não, tem que conversar sobre reforços, sim. Se, ó, olha só. Presta atenção no que eu vou falar agora, né? Deixa o likezão aqui, tá, gente? O Mano Menezes tem tudo, tudo para ser o técnico do Corinthians em 2024. Primeiro que ele já, se a situação ganhar, André Negão, o Mano Menezes vai ser o técnico. Até porque antes do Duírio, eles já tinham definido que o Mano seria o técnico, né? Da situação, caso a situação vencesse a eleição. Depois houve aquela crítica do Augusto, né? Em relação à contratação do Mano. Ele, na verdade, criticou ali o período de contrato, enfim. Eu já havia falado lá atrás, preste atenção. Preste atenção que Samir Carvalho nunca erra. Em questão de informação, posso errar uma análise. Dizer que o jogador tal é bom e não é. Normal. Né? Mas, em questão de informação, o tempo é rei. Quem foi que disse que o Mano Menezes agradava situação e oposição há meses atrás? Quem foi? 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 O... Quem que foi? Fala pra mim. Hein? O... O nosso querido Zé Ruelo aí. Fala aí pra nós. Hein? Olha só. Olha só. É... Eu falei pra vocês. Aí... Né? Eu tive um problema com... Esse negócio de página de Instagram, pô. Tem muitas que eu gosto demais e tem outras que são muito sem noção. Tem umas que agora estão entrando em contato comigo e tal, pra tirar qualquer dúvida antes de publicar. Eu falei que o Mano era o nome e seria o técnico da situação, se a situação vencesse. Mas eu falei que... Quando eu falei do Augusto, eu falei que o... O Augusto também gostava do Mano. Mas não falei que era o cara que eles iriam negociar. E hoje o Augusto tá aí falando, né? Publicamente que ele nunca disse que não gosta do Mano. Que não queria o Mano. Entendeu? Então, já ficou mais do que provado, né? Que mais uma vez eu tava certo quando eu disse que o Mano agradava os dois. Tá? Agora o Augusto já tá admitindo. Então, quando a pergunta aí do nosso colega foi sobre... Falar de reforços pra 2024, por que não? Porque o Mano, cara, tem tudo pra ser o técnico do Corinthians. Com o contrato até o final de 25, com multa recisória. Depois, se vocês quiserem, eu relembro vocês como é que é essa multa. E agora a oposição coloca o Mano Menezes como plano A. Plano A. A oposição vencendo a eleição, eles vão ficar com o Mano. Vão conversar com o Mano, vão trocar figurinhas. Só se o Mano não... Ó, eu ouvi isso hoje de uma fonte ligada ao Augusto. Só se o Mano não gostar do projeto do Augusto, não querer ficar. Então, só pra vocês terem uma ideia... Só pra vocês terem uma ideia... O Mano... O Mano, tá? Eu que falei isso, viu, Carlos? Do Mano, eu que falei. O Mano é o nome... Já falei isso há meses. Da oposição hoje, da situação plano A, da situação e da oposição do Corinthians. Então, o Mano tem tudo, tá? Tem tudo pra estar no Corinthians no ano que vem. E por isso tem que já logo trabalhar em cima da reformulação e dos reforços. Não tem como, tá? Não tem como. Então, o Mano já tem que... Já tá vendo aí os jogadores. Eu acredito que já está. E uma coisa que... Uma coisa que eu quero passar pra vocês, que eu acho interessante. Pra montagem do Corinthians de 2024, tá? O Mano já pediu carta branca pra situação. Pra oposição não ainda, porque a oposição não tá no comando do clube. Se chegar lá, o Mano vai falar com eles. E já estão sabendo por mim aqui. E eu acho que já sabem também, porque se eu sei... O Mano, ele já... Pra acertar, ele já pediu carta branca. Ele que tinha aí até a chance de trabalhar na seleção da Costa Rica, tá? O Mano agora já, enfim, colocou algumas condições. Entre elas, carta branca pra montar o elenco. Então, tudo que o Mano quiser, a diretoria vai fazer. Pelo menos a do André Negão, que tem aí por trás no futebol, o André Sanche. Então, o que eles vão fazer? O Mano pediu pra rescindir o contrato. Vou dar um exemplo. Do Fagner. Vai rescindir. O Mano pediu pra contratar fulano. Vai contratar. Então, as escolhas dos reforços vão partir do Mano pra diretoria. E as saídas vão partir do Mano pra diretoria. E as renovações vão partir do Mano pra diretoria. Tá? Então, acho que é importantíssimo vocês saberem disso. O Mano, ele trabalha dessa forma, tá? Ele trabalha dessa forma. E acredito também que se ele colocar essas condições aí pra oposição, não vai ter problema, né? Creio eu. Então, o Mano vai ser o responsável por tudo. Se tudo der errado, Mano, a culpa é sua, tá ligado, Mano? Se tudo der certo, o Mano montou esse time do Corinthians. Muita gente vai sair, tá? Outro dia... O que tem de gente assim ruim nesse mundo? Não é que é ruim, acho que é inveja. Eu ouvi uma pessoa falando... Ah, essa matéria aí é o óbvio, né? Quando eu soltei a lista de dispensa. Que pode ou não pode sair. Primeiro, pra você fazer uma crítica em relação à minha matéria, tem que lê-la primeiro. Pelo menos ter essa vontade, essa dedicação, tá? Se tiver. Às vezes, comentar coisa que você não viu fica difícil. É a mesma coisa que eu vou comentar um jogo que eu não vi os 90 minutos. Ou assistir um vídeo meu. Eu soltei uma lista de dispensas. Eu não soltei pra brincar, não. Pra falar quem vai ou quem fica. Eu cravei quem não fica. E nessa matéria e nessa informação que eu dei essa semana, eu coloquei uma situação que ninguém havia dado ainda. Que o Mano vai pedir pra diretoria a rescisão de jogadores que têm contrato mais longo. Porque ele não vai querer simplesmente que saiam os jogadores que têm contrato no fim de 2024. Que vão sair. Michael vai sair. Cantijo vai sair. Juliano vai sair. Gil vai sair. Fábio Santos vai sair. Não tem pode. Pode ou não sair. Não é essa discussão. Eu tô dando uma informação que eles não vão ficar. E ainda estou dizendo também que jogadores que têm contrato até o fim de 2024 e 2025 que ele não quer, ele vai exigir, exigir ou não, ou pelo menos pedir e falar pra diretoria fazer todos os esforços de rescindir o contrato desses jogadores e fazer um acordo com eles. Tá? Tá bom? Depois, quando acontecer, tá? Um abraço pra você. Tá bom? Por quê? Tem Fagner que tá passando por avaliação. Hoje! Hoje, dia 6 de outubro. Hoje, dia 6 de outubro. Se fosse hoje o fim, o fim da temporada, o Fagner não ficaria no Corinthians em 2023. Ele que tem contrato até dezembro de 2024. Hoje. Posso garantir isso pra vocês. Sabe por quê? Porque hoje o Mano não tá satisfeito com ele. Mas o Mano quer ele magrinho, concentrado, enfim, se dedicando. Quem sabe? Então, o Fagner está passando por uma avaliação nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um contrato até o fim de 2024, hein? Não tá garantido pro ano que vem o Fagner. Não estou dizendo que ele não vai estar no Corinthians em 2024. Estou dizendo que o Fagner está sob os olhares de Mano Menezes. E além do Fagner Romero, que tem contrato até o fim de 2024, além do Fagner, Rafael Ramos, que tem contrato até o meio de 2024, além do Rafael Ramos, e assim vai. Tá bom? Então, agora, o Fagner quer continuar no Corinthians. Ele já deu essa posição pra diretoria. Renato Augusto quer ficar no Corinthians, quer permanecer em 2024. Ele já colocou isso pra diretoria. Se o Fagner e o Renato Augusto querem ficar, sinal que eles estão acreditando em algo novo. Não sei. Sinal que o Fagner, por exemplo, vai querer fazer algo que ele não fez em 2023, 2022. Porque o Fagner, meu amigo, ele brincou. Ele brincou com o Corinthians nesses dois últimos anos. O Fagner estava acima do peso em jogos importantíssimos do Corinthians. E se não quiser acreditar em mim, acredite pelo menos no Profechor. Profechor, meu amiguinho, Profechor. Hein? Eu não pago o Pau pra Profechor, eu não pago o Pau pra ninguém, meu irmão. Tá? Eu, comigo não tem isso. Então, o professor falou numa entrevista, né? Que o Fagner estava acima do peso. Agora, vocês acreditam ainda no Fagner?